Trabalhar? Olha, a Getan faz uma apreensão, não é? De elementos com arma de fogo ali no mosqueiro. Naquela área do mosqueiro. É? A BR, qual é a BR? Eu acho que é 2, 3, 1, é socorro, então. Não é? É socorro. Não é? Tá aqui, é. Aprende dois elementos de posse de fogo na zona de expansão. Não é isso? Não é? Então, na zona de expansão, é a área do mosqueiro ali. Então, foram presos dois elementos armados dentro de um carro. A polícia do Getan parou quando deu o baculejo. Vai lá, duas armas. Vem de lá. Quem é um repórter hoje? É o próprio repórter. Porque a polícia, em qualquer lugar do mundo, no Brasil e outros estados, ele mesmo faz o trabalho dele, ele mesmo mostra o trabalho que ele está fazendo. E o nosso grande policial do Getan mostrando o trabalho que está feito, mostrando à sociedade que a polícia está trabalhando. Vem de lá. Escorpião Supervisor deslocava-se pela rodovia SE 90, quando avistou um veículo em atitude suspeita, 1,30, de placa Índia Alfa Papa 8785, e, diante da suspeita, foi feita a abordagem. No interior desse veículo se encontrava dois cidadãos, que foi abordado, revistado, com eles nada foi encontrado. Mas, ao fazer a busca no interior do veículo, foi encontrado uma arma de fogo, um revólver, calibre 38, uma nota de R$ 50,00 e um celular. Dentro da situação, foram conduzidos para a delegacia do Fernando Collor, que é responsável pela área, para as providências cabíveis. Vale ressaltar que essa abordagem só foi feita porque recebemos um informe de que um veículo da mesma cor e modelo havia sido roubado. Então, foi feita essa abordagem e logramos êxito na apreensão da arma de fogo. O veículo que estou me referindo é esse aqui, que foi entregue aqui na delegacia do Fernando Collor para as providências cabíveis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.